HD, concederizar a imagem. O bicho não dorme, não. Todo mundo dormiu bem, que nem eu? Eu já vou descer. Isso é... uma linguiça? Hum, hum, hum. É, por aí. Eu lembro que comida era a melhor. Você quer tentar cozinhar pra todo mundo, ô bonitão? Eu aceito. E? Atreus, estamos pensando aonde ir. Ah, e pra onde vamos? Alvheim, terra dos elfos. Alvheim? Você odeia Alvheim. Pra que se mudar pra lá? Se mudar? Não, vamos atrás de informações. O santuário de Groa, garoto. Seu pai disse que encontrou ele lá? Groa? A guardia do conhecimento? Ah, talvez tenha um segredo lá pra eu descobrir. Isso. Quem melhor do que a vidente que viu tudo? Eu não sabia se você... Deixa pra lá. Que ótimo. Alvheim. Aê. Lembrem que é isso que vai levar vocês até lá. Quer saber? Vou construir uma mesa maior. Será como um de faca? Tir, você vem mesmo com a gente? Vou. Assim que estiverem prontos. Bom, assim que o seu pai estiver pronto. Se meus conselhos podem ajudar a achar as respostas que vocês buscam, é o mínimo que eu posso fazer pra retribuir. Além disso, vai me fazer bem ver a luz de Alvheim de novo. Hum, aquela luz élfica é mesmo da boa. Normalmente silêncio esse. Então, quem bolou esse plano? Ah, o Mimir, é claro. Eu só perguntei como vocês me acharam, e ele falou sobre as profecias secretas dentro dos santuários Jotna. Fascinante. Depois a gente começou a pensar nos santuários que já vimos, e seu pai se lembrou de ter visto da groa fora do Templo da Luz. E agora que a gente já pode ir pra Alvheim, ficou claro qual é o caminho mais prudente. O homem mais inteligente do mundo não erra um passo. Mesmo sem ter pés, se me perdoam a ironia. Sempre gostei das nossas conversas, sabia? Sim. E é bom ver você livre de novo, meu velho amigo. Vamos comer na linguiçinha? Eu também agradeço a você, Brock. Essas roupas são mais do que eu mereço. São mesmo. E não esqueçam o que eu tive que entregar pro senhoril pra conseguir a semente da Yggdrasil pra vocês. O senhoril? Ele não é o senhoril. Tá bom. O senhoril. O senhoril. O senhoril. O senhoril. O senhoril.